E a gente destaca agora a importância da doação de órgãos e tecidos. Aqui em Sergipe, a fila de transplante de córnea, por exemplo, consta com 300 pessoas aguardando o procedimento. Entre as dificuldades para a doação estão o preconceito e a falta de informação. Aos 38 anos, Glenda está prestes a entrar na sala de cirurgia pela segunda vez na vida. E novamente vai em busca de um transplante de córnea. A primeira cirurgia eu fiz em 2014 e depois de um tempo eu perdi a cirurgia porque eu engravidei da minha menina. E a médica falou que foi por causa da gravidez que eu perdi o transplante. Mas eu fiquei um ano boa, enxergando tudo durante o ano. E logo depois o problema voltou, mais grave ainda. Quem agora acompanha a Glenda é o médico oftalmologista, o Alan Luz. Ela é especialista em cirurgia de transplante de córnea e também explicou o caso. O caso dela talvez seja até uma exceção. A gente sabe que o ceratocone é uma doença que afina muito a córnea. Quando fica gestante e tem ceratocone, a doença pode progredir mais. Principalmente mais de uma gestação. A Glenda sofre com uma doença chamada ceratocone, que atinge justamente a córnea. Hoje ela não enxerga com o olho esquerdo e só tem 10% da visão no direito. É uma situação difícil, mas que está prestes a mudar. Eu estou muito feliz. Vou fazer a cirurgia hoje. Estou um pouquinho com medo, nervosa. Mas a minha expectativa é de poder enxergar novamente, de ver meus filhos. Porque eu não consigo enxergar eles. Eu vejo um vulto. Sei que eles estão ali porque eu só enxergo mesmo de perto. E estou muito feliz. Em Sergipe, existem 323 pessoas esperando na fila para um transplante de córnea. Mas a solidariedade pode e deve ir além disso. E olha que aqui no estado já tem gente dando exemplo. Sergipe é um estado pequeno, mas é pioneiro em realização de transplantes. Na década de 80, foi feito o primeiro transplante cardíaco do Norte e Nordeste aqui no Hospital Cirurgia pela equipe de doutor Telles. Também começamos o transplante renal e o transplante de córnea. A doação precisa fazer parte da rotina. Quebrar o tabu sobre o tema é necessário para salvar ainda mais vidas. O Anselmo reuniu o grupo de colegas para a doação e espera que essa ação seja um exemplo para quem também busca ajudar o próximo. Sabendo que é muito importante participar de atos que venham colaborar, um gesto humanitário. Então nós tivemos um evento onde reunimos criminalistas no sentido de qualificar e aperfeiçoar. E como foi um sucesso do evento, houve aquela maior interação e uma forma de a gente estar agradecendo por aquele encontro, aquele network. Então nós tivemos a ideia de reunir aquele grupo para poder se sentir herói. Herói na vida real mesmo. E olha que quando se fala em doação, Sergipe já é exemplo disso. As doações em Sergipe estão melhorando, mas ainda temos uma recusa familiar muito alta. É preciso sensibilizar, instrumentalizar e conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de óculos. Então nós fazemos aqui esse convite para que você saia da sua casa, entendeu? Com essa sensação de fazer um gesto que realmente vai estar salvando vidas. Obrigado. Obrigado.